Ovo amanhecer, vem surgindo um horizonte, o sol da liberdade vem trazendo nesse instante Uma nova cena, Heloísa Helena, a luz que surgiu pra mudar o Brasil Ovo amanhecer, vem surgindo um horizonte, o sol da liberdade vem trazendo nesse instante Uma nova cena, Heloísa Helena, a luz que surgiu pra mudar o Brasil Ela é a cara da gente, é de coração valente, Heloísa Helena, pra recomeçar Ainda tem solução, vamos todos dar as mãos, Heloísa Helena, pra o Brasil governar Heloísa Helena, se inventar eu vou votar Heloísa Helena, pra o Brasil governar Heloísa Helena, se inventar eu vou votar Heloísa Helena Heloísa Helena